Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje tá um dia bastante frio, ó. Tá sol, mas tá frio. Aqui tá bem friozinho. Então, gente, eu tô fazendo esse vídeo, eu comecei esse tapete aqui e eu fui procurar os retalhos ali, né? Porque como eu não tô usando a fufruzeira, né? Meus tecidinhos de elanca estão ali, né? Semana que vem já vou começar a usar. Aí eu resolvi aproveitar o que eu tenho ali, né? Eu tenho muito tecido ali que ficou acumulado, depois que eu comprei a fufruzeira eles foram acumulando, né? E tem resto também que sobrou das elanca de fufruzeira também, né? Porque às vezes você termina um trabalho e vai sobrando aqueles pedacinhos, daí você vai guardando pra usar depois e vai ficando, né? Daí vai ajuntando bastante. Então, hoje eu vou mostrar aqui o tanto de retalho que eu ainda tenho, né? Fora o tecido de rolo ali da fufruzeira, né? Olha só. Eu separei aqui um pouco, eu fui procurar ali uns tecidinhos, olha o tanto que eu achei ainda, gente. É muito tecido. Olha, esse branco ali. O branco é difícil, né? Ninguém quer. O pessoal não gosta de tapete branco porque suja, encarde, então o branco ele é difícil de sair. Ele é bom pra fazer almofada, né? Amofada, dá pra fazer almofada com várias cores, né? Daí fica bonito. Aí eu tenho, ó, tudo isso aqui, ó, tudo restinho, tá vendo? Esses da sacolinha são tudo restinho que sobrou de retalhos, né? Ó, tudo retalho. Esse amarelo aqui também, que eu tô cortando já. Esse preto ali, ó, é o que eu tô usando, que não é elã, que é um tecido mais grosso, mas é retalho. E agora eu vou mostrar pra vocês o que sobrou dos rolos que eu usei na fufruzeira foi esse aqui, ó. Tá vendo esse monte colorido aí? Foi tudo que sobrou é resto que sobrou da fufruzeira ali, né? Que tão pequeno, daí não dá mais pra usar lá. Esse daqui a gente não joga fora, a gente também tem que aproveitar, né? Então, eu vou fazer um vídeo agora, vou reaproveitar esses retalhos aqui, daí eu vou misturar tudo, né? Pra ver se eu consigo fazer algum tapetinho, né? E eu acho que vai ficar bem legal. Daí eu vou fazer uns tapetinhos avulso, né? Pra me vender, pra me aproveitar esse aqui, ó. Porque esses aqui são restos da fufruzeira, ó. Esse vermelho, esses verdes, o branco não é não, só que eu não separei ainda. Agora eu vou separar todos eles e depois eu vou trazer um tapetinho colorido pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Se inscreva no canal, deixa um joinha pra mim, fala aí o que que vocês fazem com os restos que sobram, assim, ó, da fufruzeira. A gente pode aproveitar, né? Senão nós não devemos jogar nada fora. Eu não tive pra quem doar os meus retalhos, mas eu vou ter que usar eles, né? Porque também não vou jogar fora, né? Então fica aí a dica, ó. Restos que sobram da fufruzeira. Sempre vai sobrar uma tirinha ou outra, ó, e a gente tem que guardar pra aproveitar, né? Vai ter que juntar um monte, né? Que aqui vai dar um tapetinho bem, bem legal. Então, pessoal, quem usa retalhos sabe o trabalho que dá, né? É muito trabalho. Então, eu vou fazer aqui esses tapetinhos, depois eu volto com o vídeo mostrando os tapetinhos prontos. Pra quem não me conhece, meu nome é Josélia, faço tapete fufru, faço tapete retalho e a gente aproveita tudo, né? Eu tenho a fufruzeira ali, né? Mas como a gente também tem retalho, porque às vezes não é sempre que você tem os rolos, né? Daí se você tem um tecidinho ou outro, a gente trabalha igual, né? O importante é ter o material pra trabalhar, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês gostam, né? Que vocês também aproveitam seus retalhos e não jogam nada fora. Isso aí, né? Custou dinheiro, dinheiro. Então, a gente tem que aproveitar e ganhar mais uns trocos aí, ó. Isso daí é um lucro, né? Que a gente tem com esses retalhinhos aí. Espero que vocês gostem também e façam também. Um obrigado a todos. Até o próximo vídeo.